Quando a saudade não cabe mais no coração Ela derrama pelos olhos e sofre com a solidão Aí eu volto a te encontrar nos meus sonhos E quanto mais eu sonho, mais acordo sem você Devias entender minha vida sem você Já não dá pra suportar Por mais que eu tente eu sei Que vou mais uma vez pedir pra você voltar Essa saudade grita no meu peito Essa saudade pede por teus beijos Essa saudade dói, me devora Essa saudade pergunta Porque meu amor, você foi embora Coquetel Love Te embriagando de amor Devias entender Minha vida sem você Já não dá pra suportar Já não dá pra suportar No meu peito No meu peito Essa saudade pede Porque meu amor Coquetel Love Você foi embora Coquetel Love Coquetel Love Se eu disser Você pode até achar engraçado Afinal já tem três anos Que estamos separados Que estamos separados Mas é que eu nunca consegui Esquecer Das nossas noites de amor O amor É que eu nunca consegui Esquecer Das louvuras debaixo do cobertor O amor Teu sorriso Teu cheiro E as lembranças Que você deixou Lá Eu nem te conto Nem te conto O quanto eu sofri Nem te conto Eu sempre chorei De saudade Ah, eu nem te conto Nem te conto Se um dia voltar Nem te conto Sei que vou te amar De um jeito especial Mas eu nem te conto Coquetel Love Coquetel Love Nem te conto Com quem eu vivo Sonhando Acordada Se eu disser Você pode até Achar engraçado Afinal já tem três anos Que estamos separados Mas É que eu nunca consegui Esquecer Das nossas noites de amor É que eu nunca consegui Esquecer Das louvuras debaixo do cobertor O amor Teu sorriso Teu cheiro E as lembranças Que você deixou Ai, eu nem te conto Nem te conto Nem te conto O quanto eu sofri Nem te conto Eu sempre chorei De saudade Ai, eu nem te conto Nem te conto Se o dia voltar Nem te conto Eu sei que vou te amar De um jeito especial Mas eu nem te conto 15 server Por que depende Coquetel Love Seria somente para mim Muitas coisas nós passamos Muito tempo com amor e também rancor Que vivemos pra saber o que nós queríamos Sem amor já não nos queríamos E onde estás? Tu sem mim será que tem outra paixão? O que eu era para ti e com toda a minha ilusão Que um dia voltarás Não somente para mim Para mim E onde estás? Tu sem mim será que tem outra paixão? O que eu era para ti e com toda a minha ilusão De que um dia voltarás Não somente para mim Para mim Coquetel Love Não entendo que esqueceu Todo amor que um dia ofereci Te amando com fervor Que por isso você vai Para bem antes de mim Sem querer olhar pra trás Para trás Porém Porém Meu coração Entendeu Que o tempo que passou Eu já não servia mais Para as loucuras desse amor E assim E assim você se foi E que nunca mais voltou Não voltou E onde estás? Tu sem mim será que tem outra paixão? O que eu era para ti O que eu era para ti e com toda a minha ilusão De que um dia voltarás De que um dia voltarás Tão somente para mim Para mim Coquetel Love Coquetel Love Coquetel Love Deixa eu dizer agora, pois estás a confundir O que se passou entre nós, já virou passado Sempre sabemos que tu tem sua mulher e eu tenho o meu homem Estava claro que esse nosso caso era passageiro E agora vim se pôr em vítima, dizendo que eu te magoei Mas enxuga tuas lágrimas, pois eu nunca mentiria aqui Eu tenho meu amor e não vou deixá-lo Sempre soubesse O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite e nada mais Agora não venha me dizer que eu te usei Eu não, eu não te usei Coquetel Love Deixa eu dizer agora, pois estás a confundir O que se passou entre nós, já virou passado Nós sempre soubemos que tu tem sua mulher e eu tenho o meu homem Estava claro que esse nosso caso era passageiro E agora vim se pôr em vítima, dizendo que eu te magoei Mas enxuga tuas lágrimas, pois eu nunca mentiria aqui Eu tenho meu amor e não vou deixá-lo Sempre soubesse O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite e nada mais Agora não venha me dizer que eu te usei Eu não, eu não te usei 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 Coquetel Love Te embriagando de amor Dizem que os olhos São como espelhos Que seu brilho Sempre reflete aquilo Que seu coração tá cheio Dizem que a boca Te escreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago Em meu peito Na minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente O quanto estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloque aquela roupa Que me traz ciúme Que eu estou chegando Pra te amar Me espera com sorriso De lábios vermelhos Prepare nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos Longe de você Coquetel love De embriagando de amor Na minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente O quanto estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloque aquela roupa Que me traz ciúme Que eu estou chegando Pra te amar Me espera com sorriso De lábios vermelhos Prepare nossa cama Põe vinho no gelo E eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos Tome um banho de flores Tome um banho de flores Passe o seu perfume Coloque aquela roupa Que me traz ciúme Que eu estou chegando Pra te amar Me espera com sorriso De lábios vermelhos Prepare nossa cama Põe vinho no gelo Que eu estou chegando Que eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos Longe de você Longe de você Longe de você Coquetel Love Quando a gente ama Sabe como é Tenta fazer tudo Que o outro quer Mesmo assim Você só quer me deixar Arrumando desculpas Para me deixar Tu és o meu único amor Não só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor E me se toca E me se toca E eu te amo E eu te quero Uma a cada dia Amo mais A cada dia Quero mais Eu te amo E eu te quero Uma a cada dia Amo mais A cada dia Quero mais Quando a gente ama Sabe como é Eu tento fazer tudo Que o outro quer Mesmo assim Você só quer me deixar Arrumando desculpas Para me deixar Tu és o meu único amor Não só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor E se toca E se toca Eu te amo Eu te quero Um a cada dia Eu te amo mais Eu te amo mais A cada dia Quero mais Eu te amo Eu te quero Eu te amo A cada dia Eu te amo Na 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 ya, na 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 ya, na 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 ya, na 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 ya, na 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 ya Lembra do início, que medo consumiu meu coração Eu te falei que eu não queria ilusão Acreditei no seu amor, e agora estou aqui O que era pra sempre se tornou o fim Chega eu não vou mais chorar, amor vou te arrancar de mim Não sei que as lembranças irão existir Mas vou fugir, te esquecer, não quero mais a ilusão Chega eu não vou mais sofrer, confesso que te amo Mas vou te esquecer, acreditei no seu amor Agora estou aqui, o que era pra sempre amor se tornou o fim Na 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 ya, na 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 ya, na 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 ya, na 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 ya Lembra do início, que medo consumiu meu coração Eu te falei que eu não queria ilusão Acreditei no seu amor, acreditei no seu amor, e agora estou aqui O que era pra sempre se tornou o fim Sei que eu não vou mais chorar, amor vou te arrancar de mim Não sei que as lembranças irão existir Mas vou fugir, te esquecer, não quero mais a ilusão Chega eu não vou mais a ilusão Chega eu não vou mais sofrer, confesso que te amo Mas vou te esquecer, acreditei no seu amor Agora estou aqui, o que era pra sempre amor se tornou o fim Na 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 ya, na 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 ya Na 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 ya, na 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 ya Te embriagando de amor Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para, sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda existo E vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outro E não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente quando fala Pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Coquetel Love Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda resisto E vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outro E não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Eu sei que seu amor Sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Coquetel 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 Eu sou o meu amor Coquetel 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 Du님도 Deim Connor Coquetel Coquetel Ouro Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais Um coração que viveu sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de um grande amor Me esqueça, não ligue mais pra mim Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou Nem parou Nem parou Não esqueça, não ligue mais pra mim Coquetel Love Me diz o que aconteceu O que eu te fiz pra me tratar assim Hoje eu ouvi de um amigo meu Que você estava a sofrer Eu te olhei de canto Te observei chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Abra os olhos, sei, tudo pode mudar Espere o tempo, ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Porque você não me atendeu Eu te liguei, mas você não quis saber Eu me preocupo com você Não sou teu bem, mas não te quero não Eu te olhei de canto Eu te olhei de canto Te observei chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos, sei, tudo pode mudar Espera o tempo, ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Eu não fiz por mal, não quis brincar Com teu sentimento Não quero brincar com o teu coração Então deixou o tempo dizer Coquetel Love Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos, sei, tudo pode mudar Espere o tempo, ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos, sei, tudo pode mudar Espere o tempo, ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Abra os olhos e tudo pode mudar Espero o tempo e ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Coquetel Love Te viagando de amor A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentâneo a dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Traz meu coração Mas pra dar certo Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Sou dependente Coquetel Love A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentâneo a dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais meu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais meu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Como eu te perdí Um beijo por minuto Sessenta e uma horas Mais de mil e quatrocentos e um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixe assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação De acontecer Eu acho tão bonito isso De ser avistrato, baby A beleza é mesmo tão folhaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Te embriagando de amor Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixe assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão E não tem a menor pretensão De acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então E não tem a menor pretensão A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Coquetel Love Diga que foi amor Diga que não Vivi uma grande ilusão Que nunca me enganou Que nunca me usou Que nunca brincou Com meu coração Já desistiu porque Se eu fosse você Eu esperava Um pouco mais Cadê aquele amor Que tanto me falou Por uma coisa boba Já se acabou Será mesmo que você Me amava Eu que sempre acreditei Nas suas palavras Será mesmo que nós dois Era só nós dois Será quem me enganou Esse tempo todo Diga que foi amor Diga que não Vivi uma grande ilusão Que nunca me enganou Que nunca me usou Que nunca brincou Com meu coração Coquetel Love Já desistiu porque Se eu fosse você Eu esperava Um pouco mais Cadê aquele amor Que tanto me falou Por uma coisa boba Já se acabou Será mesmo que você Me amava Eu que sempre acreditei Nas suas palavras Será mesmo que nós dois Era só nós dois Será quem me enganou Esse tempo todo Diga que foi amor Diga que não Vivi uma grande ilusão Que nunca me enganou Que nunca me usou Que nunca brincou Com meu coração Com meu coração Coquetel Love Cada vez que eu penso Em te ver Vejo que não dá pra esquecer Todo tempo que já passou Tanta coisa ainda ficou Tanta coisa ainda ficou Como pode ser triste assim Se eu te amo e sei que Não tem razão Eu ainda quero ser seu Não importa se eu sentir frio Se eu sentir frio Fico acordado Fico ao seu lado Até não ter vento Folhas jogadas Minhas pegadas Vão caminhando Vão caminhando Até você Até você Vejo que não dá pra esquecer Vejo que não dá pra esquecer Todo tempo que já passou Tanta coisa ainda ficou Como pode ser triste assim Se eu te amo Se eu te amo e sei que Não tem razão Eu ainda quero ser seu Não importa se eu sentir frio Se eu sentir frio Fico acordado Fico acordado Fico ao seu lado Fico ao seu lado Até não ter vento Folhas jogadas Minhas pegadas Vão caminhando Vão caminhando Até você Coquetel Love Coquetel Love Obrigado.